E aí pessoal, hoje nós vamos aprender uma música super fácil chamada Jó, de Midian Lima e vai ser uma coisa fácil, com poucas posições e daqui a pouco você vai estar tocando essa música Vamos lá, agora! Vamos lá! Não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é delícia Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja A ele a glória, a ele a honra e o louvor Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus E morre Mas, não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele e tudo é dele Jó, você não tem motivos Deus perdeu, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja O nome do Senhor A ele a glória, a ele a honra e o louvor A ele a glória, a ele a glória 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 A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Todo louvor Pessoal, então é isso, nós aprendemos a música de Median Lima, Jó, coisa fácil, coisa maravilhosa Eu quero que você treine bastante, se desenvolva e daqui a pouco você vai estar aprendendo outras músicas Eu quero que você continue ligado no canal, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, mande para os seus amigos Se você não assistiu as outras aulas, volta lá, assista todas as aulas Nós temos aulas desde o início das primeiras notas musicais até grandes apresentações Nós temos aulas de canto ensinando você a usar as suas cordas vocais, o seu timbre de voz Nós temos também aulas ensinando você a falar em público, a arte de falar em público Para que você jogue fora toda essa vergonha, essa timidez E faça grandes apresentações, grandes palestras, grandes pregações E para que a sua carreira cresça dia após dia Ok? Então treine bastante Eu espero você na próxima aula Um abraço e até lá Um abraço e até lá